Bom, a gente vai atender 85% do eleitorado de Campo Grande. Faltam mais ou menos uns 95, 98 mil eleitores para comparecer e fazer sua revisão biométrica. E atendimentos por dia, nessa reta final? Agora, aqui na Fundação Memorial da Cultura, a gente está atendendo em torno de 5 mil. 5 mil. As pessoas que chegarem antes das 5 horas e estiverem na fila, elas vão ser atendidas? Vão ser atendidas. Então, a gente vai atender até o último eleitor, que chegar às 5, quando a gente vai fechar os portões. O atendimento naquela loja é somente para as pessoas preferenciais, é isso? No Siju, sim. Para as pessoas preferenciais. Os demais eleitores a gente está atendendo aqui no Memorial da Cultura, das 8 às 17. No Parque dos Poderes também, que é no Fórum Eleitoral Central de Atendimento ao Eleitor, das 8 às 17. Haverá prazo de corrogação? Não. Não haverá prazo de prorrogação, porque a gente está dentro da nossa meta. Então, nós não vamos prorrogar a revisão biométrica. E aqueles eleitores que deixaram para a última hora e que perderam o recadastramento? Aí vai ter que comparecer depois, assim que o sistema reabrir, né? Para fazer novamente, procurar a justiça eleitoral para regularizar a sua situação, né? Para conseguir a quitação eleitoral. E aí vai ter que ter que ter feito. E aí vai ter que ter feito.